Música Fala aí Dadá, tudo bem? Boa tarde Boa tarde, garotão. Boa tarde Dadé, Boa tarde a todos aí Pessoal ouvinte do programa e boa tarde especial a todo mundo aí da Copa Integração Mandar um abração aqui pra nosso amigo Toninho Todo mundo que faz parte e a gente, todo mundo que faz a Copa Integração Mandar os sentimentos pra nosso amigo Dias Seu sogro ontem à noite faleceu Viu, garotão? Tá, então meus votos de pesar também ao Dias, a toda a família Meus votos de pesar também, não sabia não Dadá É, nossos votos de pesar aqui da resenha ao nosso querido Dias Organizador da Copa Integração Muito bem, tá chegando aqui o Budinha, né? Vamos ao áudio, aí a gente continua falando aqui com Dadá Sobre esses jogos da Copa Integração, sobre a final também Dessa Supercopa dos Campeões Alô, boa tarde Alô, bolachinha Eu tô aqui assistindo a resenha, né? Adel vai dando o show dele, né? Como ele dá todo dia, né? E daí, Dadé aí, né? Dadá, né? Nosso amigo Dadá aí, dando show aí Tchau e boa tarde, bolachinha Boa tarde Boa tarde, Gurufa Grande abraço pra você O Budinha tá chegando aqui Dadá, senta aí Budinha Hoje o programa é mais curto Caso a câmera entre, a gente grava aqui pra o YouTube O canal Resenha do Garotão Nós estamos ao vivo agora pelo canal da Superprogresso 103FM Não é isso, Jota? No YouTube Progresso 103FM Dadá Sobreira, como é que foi a arbitragem no final de semana? Daqui a pouco eu trago o boa tarde do Budinha Fala aí, Dadá Ocorreu tudo bem, né? Arbitragem da final de domingo Nego Chico Nego Chico, Matheus e Jacobo Tudo na paz, o jogo A equipe do Cruzeiro, de Damião Cigano, venceu E a tarde só teve uma partida, né? Palmeiras da Formosa, pela Copa Integração E o Javo de Toninho, que venceu por 1x0 Arbitragem foi por Marcelo, Matheus e Geói Muito bem Dadá, você tem aí uma relação de todos os árbitros da Lizorde Dá pra você relacionar pra gente? Tenho aqui, vou começar agora aqui Os árbitros da Lizorde Nego Chico Geraldo Cordeiro Jacobo dos Santos Judivan Geói Matheus Vieira Que é nosso filho, nossa amiga Del Franco Valério Sandro Maris Josa Cui Que é lá do sítio Saquinha O mais novo integrante da Lizorde Alto Bela e Costa Que é a Federação Paraibana, né? José Helder e Jonas Tendo como presidente da Lizorde Adelmo Vieira E o vice-presidente da Dada Sobreira Dada Sobreira Então tá aqui o presidente E o diretor da Liga Sozana de Futebol E o presidente da Liga Nosso presidente, né? Nosso tremor e orgulhoso presidente aí Budinha, né? Vandaíldo Barbosa Olha, só perguntando aqui um pouquinho Quem me ligou agora foi o secretário de esporte Delano Vieira Delano Vieira Rapaz, parabéns aí pelo programa Nós estamos aqui chegando na Lagoa Ele, Chico Popular Pedro e Nojósia E toda a equipe da Infra E da Secretaria de Esporte Valeu, secretário Parabéns aí pelo trabalho Grande abraço para o Delano Toda turma aí da Secretaria de Infraestrutura É compacto, viu? É compacto É compacto ele, viu? É compacto? É, em duas, né? Lailô, né? Trabalha muito, graças a Deus Competência, né, Belão? Competência Parabéns pela competência que ele tem Vamos trazer o Delano aqui Qualquer programa desses Para a gente resenhar sobre a Copa Negodista Diga aí, Budinha Boa tarde Boa tarde, Hélio Ferreira Boa tarde, meu amigo Dadá Adão Vieira A todos os ouvintes Desse resenha do garotão Que está uma audiência total na cidade Graças a Deus Só quem tem a ganhar o futebol amador E quem me traz aqui As informações da rodada de domingo Da Copa Integração Pela manhã o jogo foi adiado Entre Santos e Nacional Por conta da final Da Copa aí Dos campeões Dos campeões Para não atrapalhar os meninos Nós preferimos adiar a partida E a tarde Tivemos uma grande partida Entre a equipe do Javo Do Núcleo 1 Contra a equipe do Palmeiras Da famosa Onde a equipe do Javo ganhou De um tento a zero Um jogo com bastante torcida no campo Graças a Deus E uma partida tranquila A Arte saiu muito bem na partida E eu acho que só quem está ganhando com isso É o futebol amador E agora com esse programa aqui Com a nova Rádio Progress FM agora É o patamar Melhorou bastante E só quem tem De ganhar É o futebol amador Beleza Budinha A gente fica muito feliz Com a participação de vocês aqui também Da equipe de arbitragem Da organização Da Da Copa Integração Inclusive O Toninho Teve aqui na sexta-feira E a gente Deixa eu fechar do seguinte Toda sexta-feira A resenha vai ser dedicada A Copa Integração Viu Budinha Você vê lá com o dia O dia está de luto Mas vê lá com o Júnior Tem você Tem as equipes que vão jogar no domingo O Adave vai jogar O Inter de Aparecida vai jogar Me ajuda aí o Adal O Lastro vai jogar O Lastro vai jogar Então assim É a gente se organizar Para na sexta-feira Fazer um grande debate Vieró Está no jogo É a gente fazer o debate Porque quinta-feira A gente vai receber O professor Dejaí Do Vasco do Saquinho E aí a sexta-feira É fazer o debate Pré-rodada Viu Budinha Isso aí Hoje à noite A gente já começa A se organizar No grupo da Copa Integração Aquela Equipe que for jogar No domingo A gente convida Para comparecer Aqui na sexta-feira Para a gente fazer Aquele bate-bola O aquecimento Isso o aquecimento Da partida Que a gente Divulgando Essa competição Certamente É torcida Certa no estádio Que sexta-feira A gente já Repassa a relação Da arbitragem Dos dois jogos Nosso amigo Dadaí Com o Dias E sexta-feira Se Deus quiser Nós estamos aqui novamente Se Deus quiser Dadaí Você está aí Com outro jogo A rodada de domingo Pela Copa Integração Às oito e meia Lá no Paulão É Santa Cruz E Lastro E às quinze e trinta A DAV E Internacional No Paulão Arbitrais Sexta-feira A gente passa Viu Beleza Dadaí Seu Luiz da Ramada Está na audiência Conosco Jotinha Grande amigo Seu Luiz da Ramada O Adelmo Seu Luiz Não manda alô Para o senhor não Alô Seu Luiz Aquele abraço Meu parceiro Forte Não vale não O abraço é do Galotão Para o Seu Luiz Da Ramada Está mandando o meu Garotão 17 mais 16 Mata o capota Seu Luiz Rapaz Dada Adelmo estava bem quieto E aí Dada O negócio Tava nem me lembrando Aí Dada Mata o capota Mata o capota Que é isso Dada Eu quero saber Se no final Dessa Copa Integração Não vai ter Um 5 capota Com galinha A Copa Integração Não sai capota Não É muito girimum de leite Nosso amigo Edinho O Edinho Lá do logradouro É É só girimum Você está reclamando De barriga cheia Budinho Vamos inaugurar A nova arena Do Budinho Também Lá prometo O Budinho está inaugurando Uma arena Logo 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 É uma arena Com piscina Com tudo Campo Dois campos De Só site Uma área De lazer Muito bonita Budinha É o João Paulo Está na audiência Conosco Lá da CEAP Semar Lá do lastro Está na escuta Com a gente O meu amigo Semar E o André Lá de Aparecida Mandou aqui Os jogos De um torneio Que ele está realizando Budinha Você fala Enquanto eu abro aqui Grande amigo André Lá em Aparecida Pois não Budinha Nós estamos Para inaugurar Uma Campo Society Um antigo Planeta Bola Está voltando Com Uma roupagem Nova E Quando estiver Próximo A inauguração Com certeza Eu venho aqui Garotão Fazer aquela Resenha Gostosa E lá Nós não Quer capota Não garotão Lá tem um Camarão Para você Especial Só quem como Camarão É o garotão E o Abelão Vai comer o galo Vai comer o galo Abelão Eu só gosto de galo Abusei capota O garotão Tem direito a dois convidados Se ele levar Tem duas pulseirinhas Claro Primeiro eu vou Como convidado Não Eu já vou Porque eu sou diretor E você é diretor Da arena Eu só participo Aqui do programa Ele tem que levar Eu Já sei que eu estou Na escala Que eu vou fazer A abertura do torneio Quem vai apitar Sou eu Vai todo mundo E eu vou levar Mais dois guris Para lá Vai tomar banho Eita Vai levar o netinho Fala meu Deus do céu Aí Paulinha O netadão vai Para essa inauguração Vai dar prejuízo A Budinha Não vai ter cabarão Que chegue Ei gente Tem a sessão da câmera Agora Budinha Canal sempre aberto Aqui viu Na hora Só mais uma vez Agradecer Sexta-feira Se Deus quiser Nós estamos aqui novamente Com certeza Dada Uma alegria ter você Aqui com a gente Um abraço Sexta-feira A gente está aqui Mandar um abração Para as meninas Lá no Hospital Regional De Souza Eliane Eliane Laís E Nissele E Mônica Tem que falar Quando a Dada Vai na estrada Os capotos Já começam a gritar Tchau pessoal Até amanhã